Fala pessoal, Thiago aqui de novo, dessa vez para mostrar para vocês um comparativo do iPhone 15 Pro com a cinema câmera, a melhor cinema câmera da Canon, a C500 Mark II. É um vídeo que geralmente é polêmico, causa muitas impressões diversas, causa opiniões diversas e eu gosto de fazer esse vídeo para gerar essa discussão aqui e vocês vão também saber o que eu acho, as minhas verdades, como inclusive um usuário de cinema câmera da Canon e esse vídeo vai servir também para quem usa DSLRs, mirrorless e quer saber se vale a pena, por exemplo, ter um iPhone 15 ou trocar tudo isso por um iPhone 15 Pro. Eu não posso deixar de agradecer ao Wave Imports e ao Luan por ter fornecido aqui o iPhone 15 Pro para eu poder realizar esse vídeo review para vocês e é de lá que vem todos os produtos da Apple que passam aqui no canal. Foi lá, inclusive, que eu comprei meu Mac Studio, meu MacBook Pro. É uma empresa séria, eles atendem pelo Instagram, parcerona aqui do canal. Vou deixar também cupom de desconto na descrição e o link para vocês conhecerem. Valeu, Luan, sem vocês esse conteúdo aqui não seria possível. Bom, vamos combinar o seguinte, eu vou mostrar para vocês o comparativo do iPhone 15 Pro com a C500 Mark II em primeira mão aqui e vocês vão analisando e depois eu vou falar o meu veredito, o que eu acho, quando que vale a pena, quando que não vale, o que ele revolucionou e o que está na mesma. Acho que vai ser interessante esse vídeo, independente de você um dia pensa ou não ter uma cinema câmera ou se você pensa em trabalhar com o iPhone 15 Pro profissionalmente ou não. Eu acho que vale muito para quem tem DSLR, mirrorless e pense em trocar ou utilizar o iPhone a seu favor, aonde que entra aí os pontos positivos e negativos, acho que é um vídeo muito interessante. Vamos para as imagens e aguarde, vai escrevendo o que você acha para ver se vai divergir com o que eu acho e o que eu falo logo mais ou não. Segura aí. Segura aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 uma conclusão boa minha aqui, né? Que é o quê? A imagem do iPhone 15 Pro está cada vez melhor e o arquivo cada vez mais competente para você trabalhar profissionalmente. Não tenha dúvida disso. Quem estiver falando que o arquivo não está bom, está enganado, né? O arquivo está muito bom. Você pode ver no comparativo, imagem aí excelente realizada com os dois dispositivos aqui. Mas eu acho que começa a pecar, na verdade, sempre foi assim e eu acho que isso não tem como mudar porque quanto à física, né? Quanto ao tamanho físico do sensor e das lentes aqui, não tem como você fugir disso, né? O arquivo cada vez melhor, mas como é resolver essa questão dessas óticas de você poder trabalhar de uma forma que você gera a imagem que você quer e não apenas o que você pode com aquilo que tem embutido aqui dentro, né? Você consegue imagens ótimas, mas faltando um pouco de flexibilidade em relação a essa construção toda usando lentes diferentes, usando sensores diferentes para gerar imagens diferentes. Se você reparar em uma outra imagem aí mais tradicional, onde o meu pai está sentado no sofá assistindo uma televisão, você repara que dependendo do tipo de narrativa ali, no caso essa, por exemplo, o desfoque não fez tanta diferença assim na qualidade final da imagem, né? E desse contar de história. Quer dizer, em uma imagem como essa, talvez a diferença seria muito pouca entre você usar um iPhone ou uma DSLR ou mirrorless atual ou mesmo uma cinema câmera atualizada, né? Como eu disse, o arquivo está muito competente e você vai notar cada vez menos diferença se você usar, por exemplo, para filmar toda uma paisagem aberta onde você não teria necessidade alguma de um desfoque. Aí você vai ver o iPhone brilhar, você vai ver o iPhone com uma qualidade muito, muito próxima de uma cinema câmera ou de uma mirrorless atualizada. Quando esse contar de história, quando essa imagem que você vai gerar, você não precisa desse outro lado, o iPhone consegue igualar muito próximo a uma cinema câmera ou uma DSLR ou uma mirrorless atualizada. Quando você já quer algo muito diferenciado ali, quando você quer um desfoque grande, quando você quer... Quando você precisa usar óticas diferentes, né? Trocar lentes para ter uma narrativa diferente, é aí que eu acho que o iPhone começa a deixar a desejar, repito, não pela qualidade de imagem gerada, mas sim pela falta, né? De recursos para que você gere essa imagem final. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, review para vocês, eu assisti muito vídeo de gente muito competente lá fora que fez e teve as suas opiniões sobre essa evolução do iPhone 15. Inclusive vi gente muito competente equipe mesmo que fez uma entrega cinematográfica, entrega de cinema com esse produto aqui. O que eu notei é isso que eu estou falando, né? Quer dizer, um arquivo muito poderoso e potente onde você vai conseguir já color grades especiais, vai conseguir em relação à qualidade da imagem algo muito profissional. O que eu notei foi exatamente essas limitações onde nesses vídeos que foram mostrados sempre aquela mesma distância focal, digamos assim, e sempre aquela mesma imagem mais flat, muitas vezes aquela imagem com cara mais de GoPro, cara mais de dispositivos que tem sensores menores e que vai precisar, é que não vai conseguir gerar um desfoque, né? Então, é o que eu falei, né? Imagem muito, muito competente agora com essas devidas limitações. Finalizando aqui, vamos lá, o Tiago Rodrigues usaria um iPhone 15 Pro para trabalhar, para substituir a sua cinema câmera ou para complementar? Vamos lá, pessoal. Eu estou muito acostumado já a usar com esse workflow aqui, já tem um workflow com as cinema câmeras da Canon, né? Para mim é fundamental eu ter a imagem que eu desejo ter e não a imagem que dá para se ter, né? Aqui eu tenho a imagem que eu desejo ter. Com a troca de lentes, com esse sensor, eu consigo manipular a imagem e ter a imagem que eu quero. Com o iPhone 15 Pro, eu tenho uma imagem muito boa, mas é a que dá para ter, não é a imagem que eu gostaria de ter. Então, eu jamais substituiria uma mirrorless, uma DSLR, uma câmera que já filme bem, né? E ainda mais uma cinema câmera, jamais trocaria por um iPhone 15 ou que seja o iPhone que venha, né? Pelo menos até então não enxergo que eles vão substituir pessoas que pensam como eu, né? Mas, uma coisa é inegável, a qualidade de imagem está cada vez melhor e ele pode trabalhar a favor seu, complementando, né? Te ajudando no seu processo. Tem imagens que você não precisa e às vezes exatamente esse tamanho é o suficiente para caber em lugares que jamais caberiam câmeras grandes como essa e você complementar e ter uma imagem, né? E aí, cada vez mais, esta imagem ela está cada vez mais próxima do que você realmente trabalha em relação à qualidade final. Ou seja, um iPhone 15 Pro pode muito bem te ajudar nessa construção toda de narrativa te dando imagens que provavelmente você não conseguiria com um tamanho físico como esse aqui. E ela já está com uma qualidade suficientemente boa para você igualar e passar despercebido sem ninguém estranhar como era de muito tempo atrás, né? Então, eu acho que sim, esse produto pode te ajudar no seu processo, pode também ser um workflow completo de pessoas que só tenham ele para trabalhar, mas, repito, no meu caso isso não funcionaria, né? Não vai funcionar e eu quero saber o que você acha. Você está pensando em ter um iPhone 15 ou tem e substituiu sua DSLR, sua mirrorless ou mesmo uma cinema câmera? Você tem ou pensa em ter e vai complementar com o seu setup atual? Ou você vai deixar passar batida e isso aqui não te interessa? É tudo baboseira? Quero saber o que você acha? Essas são as minhas verdades espero ter ajudado com esse vídeo e é isso. Você curte conteúdo como esse? Você gosta? Se inscreve no canal curta esse vídeo e até o próximo!